Ser cristão é ouvir o coração Ser cristão é arrepender do erro e se levantar Ser cristão é saber que provas virão Mas tem um Deus que pode perdoar Na aflição e nas lutas, aleluia eu darei Na doença ou na tristeza, glória a Deus proclamarei Não sou perfeita, mas tenho um Deus Que para o céu vai me levar Tudo deixarei aqui E vitória para sempre vou gozar Ser cristão é estar em comunhão É amar ao irmão que te mangou Ser cristão é viver em oração É ter a certeza das provas que virão Na aflição e nas lutas, aleluia eu darei Na doença ou na tristeza, glória a Deus proclamarei Não sou perfeita, mas tenho um Deus Que para o céu vai me levar Tudo deixarei aqui E vitórias para sempre vou gozar Tudo deixarei aqui Tudo deixarei aqui E vitória para sempre vou gozar Tudo deixarei aqui Tudo deixarei aqui Tudo deixarei aqui E vitória para sempre vou gozar